Caramba hein pessoal, mais uma caçada gamers aí, fenomenal, nesta live aí, insana E fala aí seus envenenados do Youtube e Facebook, Wagner aqui de novo na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje galerinha a gente vai fazer aí um unboxing aí de mais jogos sensacionais aí Do Playstation Que vocês vão adorar aí, bastante Então se vocês já puderem, já metralhem aquele joinha aí, insano Curta aí pros seus amigos, colegas e parentes E vamos lá para mais uma caçada gamer número 68 Let's go players Let's play Hunt Gamers number 68 In Wagner e Schiavon channel The best site of the world Beleza pessoal Sem... Sem mais... Queria agradecer também aos parceiros aí, Perim Games, lá da loja Perim Lá do Centro Comercial Catedral aí, da grande cidade aí de Toledo Os links vão estar logo abaixo aí na descrição Do canal E também do Silson Queiroz, lá da Game Filmes e Schiavon Onde que eu adquiri esse maravilhoso aí console aí, galerinha Então, partiu pro vídeo Let's nail some players Olha aí pessoal Console aí na caixa aí E os jogos aí, alguns já abertos e outros lacradinhos aí para a gente fazer e realizar o nosso Unboxing Gamer aí pessoal Mas antes eu vou deixar aqui De boa o nosso celular Para a gente continuar O nosso conteúdo aqui no canal E toca a vinheta Vamos lá pessoal As nossas queridas e amadas caixinhas aí Para os nossos unboxings Primeiro eu vou agradecer ao Mateus e Aldo lá da loja Perim Games Que faz sempre preços e promoções incríveis aí para você conquistar aí Aquele seu tão amado console e jogo aí pessoal Eles já estão há mais de 30 anos aí no mercado Então eles já são da família aí Então com certeza vocês podem ver lá os preços que são sempre de Um chocolate Delicioso meu E cheado de Páscoa Ah não podemos esquecer o nosso amigo aqui também Que veio lá dos futuros e voltou agora para o passado O nosso O nosso calendário e icônica arma aqui o Sir John Paulo Stiff O nosso Power Stiletson aí pessoal do canal Para os nossos unboxings aí Dos jogos lacrados Bom Primeiramente queria começar com este jogo Aqui do 3.5 Muito top E que vale muito a pena aí Você ter na coleção Se você tem um Playstation 5 É muito interessante essa história aí Contando sobre os heróis A Batgirl E tem outros também Tem o Robin também Que é o Gotham Knights Pessoal Um jogo aí maravilhoso Do Playstation 5 aí Na sua Steelcase aí pessoal Opa tem mais um jogo aqui É um jogo paralelo aí Que eu peguei Lá da Perim Games né E vale muito a pena Cada game Cada centavo aí Investido nesse jogo meu Esse jogo é muito difícil Achar ele original E quando você acha Não é lá um preço tão amigável assim né Mas É bem difícil Eu tô achando bem raro Achar esse jogo Original E por um preço muito bom hein Esse aqui é o 50 Cent Bulletproof Do Playstation 2 meu Um jogo aí bem legal ali Que eu adquiri na Perim Games Joguinho paralelo aí Mas de excelente qualidade Esse aqui é o joguinho Original do Gotham Knights Pessoal Aqui na esquize dele De ferro aí Topzera das Galaxieiras Gotham Knights Vamos ver Se não tem nenhum jogo Deslacrado Esse aqui é deslacrado Deixa eu ver Esses dois Um, dois, três Lacrados Três lacrados E três deslacrados Pessoal Vou começar pelos deslacrados Aqui então Esse aqui é um jogo Que me chamou Muita atenção Divido as suas batalhas Me lembrou um pouco O God of War Hacking Slash Né Mas de um estilo Mais animado Assim E eu pensei Ah Vale a pena ter na coleção Né Eu vi esse jogo Tanto ali Lá na loja Do Play 5 É E também Nintendo Switch Também Tinha lá na loja Do Mateus Lá E do Aldo Da Perim Games Esse aqui é um jogo Bem legal Hein You are the God's Last Hope Você É a única esperança De um Deus Algum negócio assim Immortals Phoenix Rising Meu Um jogo aí bem legal Meu Me lembrou um pouco Sei lá A The Last Guardian Capa deles Né Do Play 4 Mas um jogo aí Bem legal Hein Parece Ser bem Prometedor Aí Meu Um jogo aí Bem legal Eu tava vendo a Gameplay Parece que é um jogo Que você Joga e morre E vai Contando a história De um jeito Diferente Né Esse jogo aqui É um jogo Da Bethesda Né Um jogo Do mesmo A produtora Que fez o Doom O Quake Né E é uma produção Da Arkane Lion Esse aqui Esse aqui é o Deathloop Se não Conseguir de primeira Morra e morra De novo Né Deathloop Quebre o ciclo Temporal Aí Um jogo que parece ser muito bom Aqui tem o Aqui tem o O ticket Né De pagamento E o cartãozinho Da loja deles Né Eles ficam lá na rua Almirante Barroso 218 Sala 19 Centro Comercial Catedral Aqui da cidade De Toledo Paraná Aqui tem o Número de telefone Deles Também Tanto o Whatsapp Como o Telefone fixo Cês podem Dar uma ligada E conferida Lá Né No 3054 8525 E também O celular Que é o Whatsapp 991 22 9823 Aí Né O DDD Prefixo Do Paraná Né O 45 Um jogo Bem legal Aí Né Pra você Ter na coleção E jogar Aí No seu Playstation 5 Deathloop Um Um Loop De laço Temporal Da morte Mortífera Falei A palavra Proibida Espero que eu Não seja Desmonetizado Bom Esse aqui É um jogo Clássico Eu fiquei Apaixonado Por esse jogo Quando eu Vi É um jogo Continuando a saga Com novos Personagens Também Esse aqui Eu já vi Algumas Game Prez No Youtube E eu achei Bem legal Tem até o Luke Sullivan Né Na história Quando o Rio Enfrenta ele E é bem Massa Esse tipo Estilo de jogo Né O Street Fighter 6 Ou Street Fighter 6 Your Moment Your Fight Seu momento Sua luta Também Com o DVD Aí do jogo Para o Playstation 5 Meu O PS5 O Playstation Vamos lá Para as lendárias Unboxings Aí pessoal Primeiro Em terceiro lugar Eu vou deixar Este daqui Meu Que é um jogo Maravilhoso Meu E eu vou pegar Minha lendária Icônica Arma Aqui Deixa eu ver Vamos Desarmar Agora Fixar Ela Beleza É É Tão gostoso Desarmar Um Um jogo Assim Meu Ainda mais Quando você vai Jogar Depois Depois A gente Coloca Aí Num Selador Para Yavá E Vende Como Mint De novo Talvez Provavelmente Em estado De novo Ou como novo Se você Usa Poucas Vezes Caramba Esse jogo Aqui É Bem Legal Eu até Tinha jogado Lá Na loja E eu Pensei Ah Eu vou Adquirir Esse jogo Aqui Ele é o Need for Speed Mais Pegado Assim No estilo De animação Sabe Cartunesco Mas Não deixa De ter Aquela Essência Do jogo Que é Corrida E disputa Nas ruas Comece De baixo E corra Até o topo É claro Que eu estou Falando Do lendário Icônico E sensacional O jogo Aí Do Playstation 5 E também Para as novas Plataformas Do Xbox Series S X O Need for Speed Unbound Meu O jogo Maravilhoso Leve o Need for Speed Mais além Garanta Recompensas Explosivas Com certeza Com certeza Com o conteúdo Idealice A mais Aqui do jogo É um panfletinho Bem basicão Mas O que vale É ter o jogo Na coleção Também O jogo Maravilhoso E icônico E esse aqui Eu também Vou deslocar Hein pessoal Esse aqui É um jogo Lendário Do Playstation 5 Aí Ele foi Até o lançamento Muita gente Está fazendo Game 3 Deles Eu ainda Não estou Na vibe Mas Logo Logo Provavelmente Eu vou fazer Alguma live Zinha Dele Nem que seja Mostrando Ou conhecendo O jogo Para a gente Testar Esse Bichão Vamos Deslacrar Aqui Em primeira Mão Hein rapaz Nada Nada é mais Gostoso Do que Tinha Aquela Sensação De De jogo Sendo Deslacrado E Estado De novo Ainda É aquele Cheirinho Nostálgico De De novo Hein Isso Não tem Preço Que pague Hum Cheirinho Gostoso Hein De Nostalgia Desde A época Dos Nintendinho Até Os A época Das atuais Gerações Aí Né Meu Esse Aqui É um Jogo Maravilhoso Aí E Fenomenal Meu Esse Aqui Devia Ser O Primeiro Para Ser Um Unboxing Mas Eu Coloquei Agora Como Segundo Né Mas Não Tem Problema Esse Aqui É um Jogo Maravilhoso Aí Produzido Pela Insom Maniac Né Então Eu Já Dei Um Spoiler Do Que Tem Sejam Melhores Juntos Esse Aqui É um Jogo Aí Que Eu Peguei Já Na Vibe Aí Pessoal Um Jogo Sensacional Que Tem Homem Aranha E Os Maios Morales Juntos Aí Um Com Poder De Aranha Né E Você Pode Trocar Tanto Pro Homem Aranha Quanto Maios Morales Né Caraca Véio Ó A arte Atrás Rapaz Dá vontade De tirar Só Pra Ver Como É Rapaz Aqui A capa Né Ó Rapaz Que Legal Homem Aranha Lutando Meu Rapaz Do Céu Que Top Zer Hein Véio Muito Bom Esse Homem Aranha 2 Véio Do Prey 5 Uma Sensação Única Eu Já Tava Vendo Até Gameplay Dele Você Pode Jogar Tanto Como Homem Aranha Né E Trocar Pro Miles Morales Durante As Gameplay Também Em Certos Momentos Né Rapaz Do Céu Completinho Com Manual Hein Rapaz Lacradinho De Fábrica Esse Que Com Certeza É Meu Top 1 De Jogos Do Playstation 5 E Com Certeza Esse Aqui Vai Ser O Segundo Mortal Kombat 1 Rapaz O Reboot Que Eles Fizeram De Toda Série Do Primordio Rapaz Eu Tô Louco Pra Jogar Nas Novas Geração Do Playstation 5 Deve Ser Um Baita Jogo Jogar Com Norby Saibot O Liu Kang A Jade A Kitana Deve Ter Adicionado Alguns Personagens Que Não Tinha No Original Também Rapaz Lacradinho Meu Meu Deus Do Céu De Novo É Do Playstation Cara É O Mortal Kombat 1 Rapaz Do Céu Do Liu Kang Da Chamas Do Fogo E Do Gelo Também Só Faltou Ser Do Gelo Também Está Em Nosso Sangue Descubra Um Universo Renascido De Mortal Kombat Criado Pelo Deus Do Fogo Liu Kang Mortal Kombat 1 Inaugura Uma Nova Era Da Franquia Icônica Com Novo Sistema De Luta Modos De Jogo E Fatalities Campanha De História Imersiva Invasões Lutadores De Parceria Pô Deve Ser Um Baita Jogo A Jade Aquitana Ficaram Top Também A Milena Era Jade Aquitana Milena Caramba Skin Da Ó Que Top Véi Uma DLC Especial Prevenda E Cruy O Personagem Jogável Shenzung Shenzung Caramba Que Top Em Meu Mortal Kombat 1 Agora Pro 3 5 Temos um monte de bala na agulha agora hein rapaz do céu 7 jogos só pro Play 5 E agora O Unboxing A cereja do bolo O tão esperado console aí Em nossas mãos cara Olha só O detalhe Olha só que bonito rapaz Caraca hein Muito lindo hein Essa aqui é uma edição bem diferenciada do Playstation 5 Não é aquele padrão branco não Cês vão ver aqui Que maravilha eu peguei lá com o Silson Queiroz lá da Game Films e Sia Rapaz 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 Uma caixão aqui Caraca Ah vou começar por esse aqui Depois eu mostro O bichão aqui pra vocês meu A tilapa e a carpa dourada aqui De 50 quilos rapaz Completasso hein Com os Manoels Manoel Sou Manoels E diz tudo Funcionamento e tudo mais né Saúde Segurança Rapaz É muita informação hein Esse bichinho aqui vai trazer muita alegria e diversão hein Olha o guia Guia prático também Instalação dele Olha como é que fica a imagem também Muito legal o desktop dele também O progresso Em diversas línguas com certeza Meu Deus do céu O que é indispensável no console né Cabo HDMI O que que tem aqui Oxi Ah tá Já vi o que que é Ah esse aqui É um suporte pra você colocar o PS5 na vertical Só que o que estão falando Que ele ainda não é vantajoso Usar na posição vertical Por causa de um problema que ele tem de metal líquido Que escorre dentro dele Então não é recomendável usar ele na posição de pé Só na vertical né Deitada Aqui tem o parafuso né Pra fixar ele também Bem legal hein Engenhoso Sua pele Deixa eu ver Vou guardar isso aqui Já Mais cabos Esse aqui é o cabo de força dele né Ó o controle já vai entregar de qual versão eu tô falando Mas antes Mais um cabo né Que é o cabo de alimentação do controle né Pra carregar ele né Como muitos sabem O PS5 usa a bateria interna Então Sempre é conectado no PS5 Ó Rapaz do céu Ele vai tentar sincronizar Mas não tem como né Que o PS5 não tá ligado Mas tá funcionando certinho Mas tá funcionando certinho Ainda tem bateria um pouco hein Ó o controle diferenciado dele hein Cara você sente só pela pegada Que o PS5 é top de linha também hein Rapaz do céu Aqui tem um botão de De compartilhar também né O back e o select também Start Caramba Muito bom Esse controle Bom O controle já entregou a versão né Então vocês já sabem mais ou menos Qual que é o tipo de console Que tem aqui meu Então vamos lá Para a cerejona aí do bolo meu Vou ter que tirar ele aqui tentado Deixa eu ver aqui Ele é pesado para beber Olha a caixa de ovo ainda Vou ter que jogar a caixa dele para o lado Aqui Vamos lá Rapaz Só de tirar aqui Já deu um baita Mais um baita peso aqui na minha No meu sofá hein Rapaz do céu No meu sofá caminha Rapaz Rapaz O bicho é pisar para dedé Meu Deus do céu Rapaz Olha só Rapaz É um Prey 5 edição Preto Meu Olha só Bem que o cara falou Que era uma versão especial Vinda lá da Inglaterra Sei lá o que Essa versão aqui Cara Além de ter os 825 giga Que é o 5 1 terra de SSD Vem com mais 1 terra de Armazenamento interno De SD Meu Completando Tem 2 terabytes Esse Incrível console Aqui Cara Quando eu testei lá Com o cara Meu Deus do céu Aqui é o cabo do controle Né E USB Aqui Provavelmente Para colocar Os DVD É uma edição Com DVD Né Aqui para ligar Eu acho que aqui É jetá Beleza Aqui é o Lugar para colocar Aquele esporte lateral Lá Caramba 2 entradas HDMI Uma de internet É na verdade É duas entradas USB Na verdade E uma de internet E uma de HDMI E a entrada para a fronte Aqui Para o cabo de força Né No caso Rapaz do céu Esse console aqui É top demais Eu vi ele Lá na loja Meu Estava tudo assim Listradinho De azul Aqui Coisa mais linda Ele ligado Meu Rapaz do céu É ainda logo Da PS Aqui Da Playstation Debaixo Que elevo Rapaz do céu Uma linda E maravilhosa Peça Dá para fazer Academia Rapaz Ó Não sei não Deve ter uns 5kg Ou mais Isso aqui Meu Meu Deus do céu Ai Esse aqui É o Grande roteador Da internet Né Mãe Eu não comprei O PS5 Eu só comprei O roteador Grande Extra GG Pior mesmo Cara Deve ser bonito Ele ligado Meu Deus do céu Rapaz do céu Lindo demais Caramba É uma nostalgia Sem tamanho Bom pessoal Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Da nossa Caçadinha Érica Ela vai ficar grande Ela vai ficar grande Porque foi Muita coisa Pode adquirir Mesmo Foi o console E os jogos Do play 5 Se gostar Não deixe de Clicar No like Curta Para os seus Amigos Colegas E parentes E Até o próximo Vídeo Hein pessoal Caramba Essa Caçadinha Foi fenomenal De fim de ano Por falar nisso Desejo a todos Um Excelente Natal E um Maravilhoso Início De ano Curtam Aprecie Sempre Com seus Amigos Familiares E parentes E é isso Aí pessoal Desejo A todos Um excelente Resto De domingo Uma maravilhosa Semana Fiquem todos Com Deus Até a próxima Caçada Gamer 69 Ano que vem Provavelmente E Desejo A todos Um Feliz Natal E um Próspero 2024 Cheio De saúde Paz Harmonia E Muita Vitalidade Para os seus Jogos E caçadinhas Gamers O ano Que vem Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo Pessoal Vamos Vamos postando Mais algumas Coisinhas De trailers Algumas Gameplays Durante Esse decorrer Mas Caçada Memo Agora Só o ano Que vem Pessoal Beleza Até mais Pessoal Um grande abraço A todos Este foi o Creme De La Creme Do último Dos anos Sensacionais Do canal Beleza Pessoal Boa Fortuna Para todos E Fiquem com Deus E Fui Pessoal Muita paz Saúde Harmonia E Abundância Para vocês E é isso Aí pessoal Caçadinha top Aí Do Playstation 5 Com seus Jogos Acessórios E Games Gotham Knights Um jogo Sensacional Aí pessoal Do Batman Pós Batman Na verdade Um jogo De luta Sensacional Inesquecível O Street Fighter 6 Um dos Jogos De corrida Mais insanos Aí do Playstation 5 O Need for Speed Unbound Da Criterion E Electronic Hearts Um jogo Da Warner Bros Também E Das Novas Gerações O Mortal 1 Combat 1 Rapaz Um dos Jogos De ação Aventura E RPG Sensacionais Do Playstation 5 Immortals Fennec Fennec Um jogo Sensacional De ação E aventura Do Playstation 5 Deathloop Um dos Jogos De herói Mais insanos Aguardados E nostálgicos Do ano O Spider-Man 2 Marvel Spider-Man E é isso aí Pessoal Não se esqueçam Do Like Comentem aí Qual o jogo Que vocês mais gostaram Dessa Caçadinha aí Do Playstation 5 E é isso aí Pessoal Fiquem com Deus Um grande abraço A todos E Fui Excelente Caçada Gamer Aí De Playstation 5 E seus Acessórios Épica Demais Hein Caraca Muito Top Demais É isso aí Pessoal Fiquem com Deus E Fui Pessoal